Somente o sol, você e eu, eu quero mergulhar no beijo seu Eu vejo luzes, quando te sonho, escuro as cores que o amor me deu Somente o sol, o sol percebe Eu não te espero, como eu te quero O meu deserto em sua imensidão Sombras na areia, a lua cheia Te quero dias, noites de paixão Somente a lua, lua Meu corpo perde o seu calor O seu calor O meu beijo perde um beijo seu O meu beijo perde um beijo seu Somente o sol aconteceu Eu que esperava tanto um beijo seu Ondas se quebram Nuvens passeiam Por onde o nosso amor amanheceu Somente o sol, o sol Se esconde em mim O meu corpo perde o seu calor O meu corpo perde o seu calor O meu 바랍니다 E aí E aí Obrigado.